Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua preciosíssima companhia. Eu tenho uma palavra de Deus que pode ajudar você a solucionar alguns dos graves problemas que tiram a tua alegria, que roubam o teu prazer de estar na presença de Deus. Problemas que às vezes tiram de você momentos maravilhosos da sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para ajudar você a lidar com isso, evitar esses problemas e viver uma vida com muito, mas com muito mais alegria, uma vida com mais sentido, uma vida onde você possa desfrutar das bênçãos de Deus, experimentar aqui na terra da companhia maravilhosa de Deus. Tudo isso na palavra dEle, tudo isso de forma acessível para todo aquele que nele crê, poder experimentar isso. E se você quiser, basta ficar comigo porque eu vou trazer essa palavra já já para você, logo após a nossa oração. Essa oração que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e eu quero agradecer aquelas que têm deixado testemunhos acerca dessa oração. Quero agradecer você que tem testemunhado o quanto esta oração tem abençoado a sua vida. E se você ainda não fez isso, faça. Você recebeu uma bênção? Você recebeu paz no seu coração a partir de uma oração aqui do canal? Escreva nos comentários. Ajude mais e mais pessoas a também confiar que Deus age poderosamente por meio da oração. Afinal, foi Cristo que nos ensinou a orar. Foi Cristo que nos ensinou que nós devemos nos achegar a Deus. Nós devemos apresentar a Ele aquilo que queremos que precisamos. E eu vou fazer isso agora. Eu quero orar pela sua vida. E se você quiser que essa oração seja personalizada personalizada de fato para você, se você quiser tomar posse dessa oração, você vai escrever o seu nome aqui nos comentários. Escreva. Pare o vídeo agora. Escreva o seu nome. Esse nome lindo que você tem. Não é? Escreva aqui para mim. E eu quero orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nesse dia, Pai, eu apresento a minha vida e a vida de todas as pessoas que estão agora conectadas comigo. Eu apresento essas vidas, ó Deus, pedindo que o Senhor venha com poder e glória sobre cada um deles. Que nesse dia essas pessoas possam experimentar da tua santa e maravilhosa presença. Que nesse dia pessoas possam ser tocadas pelo teu poder. Que nesse dia pessoas possam se render a Jesus. Que hoje seja um dia de livramento. Um dia de conquistas. Um dia de vitórias. Que hoje seja o dia em que muitas pessoas vão dizer adeus a uma dor, a um sofrimento, a um problema, a um deserto. Que hoje seja o dia em que muitos poderão chegar ao seu fim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu oportunidade para conquistar, para avançar, para vencer, para prosperar, para sarar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu Deus, a minha oração é que hoje o Senhor abra também a nossa mente, a nossa compreensão para a tua palavra. Para que ao ouvir esta palavra, ela possa penetrar no nosso coração. E assim, estejamos alicerçados na rocha que é Jesus. E assim possamos conquistar, possamos avançar. Senhor, afasta de nós agora todo o mal, toda a dor, toda a distração, toda a incredulidade. Que nesse momento, o nosso coração se comporte como uma terra fértil, pronto para receber a boa semente da palavra de Deus. E que essa semente encontre lugar nessa terra fértil, para nascer, crescer, florescer e dar muitos frutos. Frutos que glorifiquem a Deus em nossas vidas. Assim, eu oro e peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, A Palavra de hoje. Esperança. Meus amados irmãos e irmãs. Olhando esse versículo, olhando para esse texto, eu posso resumi-lo em apenas uma sentença, em um parágrafo. Dizendo para você que é bom lembrarmos que a Bíblia não é apenas um livro de memórias ou de histórias. Mas sim, um manual de sobrevivência. É uma bússola para a nossa jornada. Essa é a definição da palavra de Deus que eu encontro nesse momento. Mas eu quero refletir com você sobre três pontos importantes acerca dessa afirmação do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos que estavam na igreja em Roma. É bom lembrar que essa igreja em Roma não é a igreja católica apostólica romana. Nessa época ainda não existia a igreja católica. Essa é a igreja primitiva. É a igreja dos apóstolos. O catolicismo foi instituído ou foi decretado como uma religião oficial do império, o cristianismo, no século III, por volta do ano 300, é que então o imperador Constantino determinou que o cristianismo seria a religião oficial do império. Nesse tempo aqui, muito provavelmente por volta do ano 60, 50 e poucos, a igreja ainda sofria grande perseguição, especialmente por parte dos imperadores. Então essa é a igreja que se reunia nas casas. É a igreja em sua essência. É a igreja no momento do seu nascimento. E olha que interessante. Se nós compararmos a igreja desse tempo com a igreja da atualidade, nós vamos ver um grande abismo que existe entre as duas. É claro que ambas tinham os seus defeitos e os seus problemas. Todavia, a fé dessa igreja primitiva, a fé desses discípulos de Jesus, estava muito mais amparada na Bíblia, nas Escrituras, no testemunho de fé dos apóstolos do que em qualquer outro recurso. Hoje, nós observamos que a igreja se utiliza de tantos recursos, tantos recursos, tantos recursos, que a gente quase que pode dizer assim, Deus é só um detalhe. Não deveria ser assim. Mas os tempos caminharam para essa realidade. Você vai ver grandes congressos acontecendo, onde haverá uma enorme preocupação com o local, com a estrutura de som, de iluminação. Você vai ver uma grande preocupação com coreografias, com assentos, com entradas, com tantas coisas. E você verá muito pouco de gente preocupada com a parte espiritual. Talvez, eles gastem meses planejando a estrutura do evento. Mas não gastem horas em oração. É lamentável, não é? Pois é, mas é a nossa realidade. E aí eu me lembro daquele versículo que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Lamentavelmente, em muitos lugares, a confiança não é naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que o dinheiro pode produzir. Naquilo que o dinheiro pode comprar. Mas isso também é uma outra história. Vamos falar da Bíblia? A Bíblia não é um livro que serve somente para conhecermos a Deus e o seu propósito para nós. É também um livro que nos revela quem somos. Que revela a nossa essência enquanto seres humanos, enquanto criaturas de Deus. E a Bíblia nos ensina a nos relacionar com Deus e também com o mundo. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aquilo que está na Bíblia nos oferece suporte. Nos oferece direção para a gente ter uma noção de como nós vamos caminhar. Por isso a necessidade da gente ouvir a Palavra de Deus. Por isso a necessidade da gente meditar na Palavra de Deus. E aqui eu chego ao segundo ponto dizendo que a Bíblia é um conjunto de livros que carecem de boa leitura, reflexão e interpretação. E por causa disso muitas pessoas desanimam de ler a Bíblia. Não está escrito a quantidade de gente que vem até mim e diz Enei Ah, eu desanimei de ler a Bíblia. Eu não entendo nada. Olha, se você é um brasileiro, foi educado em escola pública e eu der para você um livro em inglês, talvez você não tenha facilidade para ler esse livro, não é? Por quê? Porque nas escolas públicas brasileiras você não recebe um inglês tão bom ao ponto de você pegar um livro e ler. Você aprende conceitos básicos, não é? Se você quiser ir para os Estados Unidos e se dar bem, se relacionar bem, não ter problemas, o que você vai ter que fazer? Você não vai ter que fazer um curso de inglês? Você não vai ter que gastar um tempo procurando compreender a língua e a cultura daquele povo? Pois é. E por que é que você acha que a Bíblia tem que ser um livro que você compreende assim na primeira leitura? Se o inglês, que é muito menos complexo do que a Bíblia, necessita de estudo, dedicação, a Bíblia, muito mais. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que foi escrito num outro tempo, há mais de dois mil anos na história. Isso eu estou falando do Novo Testamento. O Antigo Testamento, nós pegamos livros mais antigos lá com milhares e milhares de anos. Foi escrito numa cultura muito diferente da nossa cultura de hoje. Então nós precisamos, primeiro, fazer uma boa leitura. Não é na primeira vez que você lê um texto que você vai entender. Então nós precisamos de uma boa leitura, precisamos de reflexão e de interpretação. Se você tem condições financeiras para comprar livros, comentários bíblicos que te ajudem a compreender a Bíblia, ótimo. Mas se você não tem a menor condição de comprar um comentário bíblico, comprar um dicionário bíblico, se você não tem a menor condição, tenha pelo menos devoção a Deus. Porque você vai ver pessoas também que mal sabem ler, mas conseguem interpretar a Bíblia. Sabe por quê? Porque elas contam com a ajuda do autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. E não tem nada, nem nenhuma ferramenta melhor do que o autor para poder te ensinar o que é que ele quis dizer no livro que ele produziu, não é? Então, se você não tem a menor condição de se cercar de bons livros, bons comentários, tenha pelo menos dedicação e devoção. Vá para os pés do Senhor Jesus e peça para o Espírito Santo te ajudar. Não tenha pressa para fazer tudo isso de uma vez, viu? Vá devagar. Pega lá um versículo e fica mastigando ele o dia todo. Vai conversando com ele, conversando com Deus. Porque assim você vai compreender a palavra de Deus. E à medida que você for recebendo essas revelações de Deus, à medida que Deus for te dando instrução, você vai tomar gosto pela palavra. O terceiro ponto que eu gostaria de deixar aqui para a gente ter o nosso momento de oração é que esse texto de Romanos 15, 4 mostra a mim e a você duas coisas que vão nos ajudar a vencer os desafios da nossa vida. Primeiro é a paciência. Não é isso que está escrito ali? Pela paciência. A paciência é uma virtude a ser desenvolvida em nós. a paciência, a capacidade de esperar o tempo certo, a hora certa, o momento certo. A paciência é uma virtude que nós precisamos desenvolvê-la. Então, a gente precisa também da ajuda de Deus. E onde vem a ajuda de Deus para a gente desenvolver a paciência? Através da consolação das escrituras. Talvez alguém pergunte Ney, que tipo de consolo eu encontro nas escrituras? Esse consolo você encontra olhando a história do povo de Deus, a história dos mártires e discípulos de Jesus. Quando você lê a Bíblia e vê a história das pessoas, você percebe que você não é o único que está sofrendo. Aliás, talvez o seu sofrimento perto de alguns dos discípulos, ele acaba sendo pequeno. Uma outra forma de consolo é através dos resultados que a perseverança produziu na vida desses homens e mulheres que perseveraram na presença de Deus. E um terceiro tipo de consolo vem através da confiança que nós adquirimos ao ler a Bíblia, a confiança de que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E vendo isso, vendo a fidelidade de Deus para com o seu povo, nós adquirimos essa confiança que vai nos dar paz, tranquilidade, paciência e perseverança. E aí, ninguém te segura, meu irmão. Ninguém te segura, minha irmã. Você verá a glória de Deus na sua vida se manifestando em milagres, em sinais, em prodígios, em maravilhas, em famílias sendo salvas, em curas de doenças, em prosperidade, em muitas situações. para isso, eu quero orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti, agora, eu apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que ouve comigo esta oração. Eu peço visita a cada coração, Senhor. ajuda esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está aflita, angustiada, essa pessoa que precisa de uma resposta. Ajuda essa pessoa que precisa de uma cura. Ajuda essa pessoa que precisa da restauração do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família. Ajuda essa pessoa que precisa de uma porta de emprego, de uma colocação no mercado de trabalho. Precisa de recursos para o seu negócio. essa pessoa que está esperando uma audiência e precisa que lhe façam justiça. Senhor, alcança cada pessoa através dessa oração e ordena bênçãos sobre a vida de cada uma delas. Que hoje, meu Deus, milagres e mais milagres possam acontecer nessas vidas de tal forma que elas venham falar, testemunhar, glorificar o teu nome, ó Pai. E assim, a tua palavra vai alcançar muitos outros corações para a honra e para a glória do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Louvado seja Deus eu quero fazer um pedido especial para você. Envie essa mensagem para mais pessoas. Deixe o seu gostei e inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista esse vídeo que está aparecendo aqui. Clica nesse vídeo. Ele também pode abençoar a sua vida. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.